Sim, mas é um prazer, Marco. Sempre é um prazer estar com você. E aí, como é que você está? Está tudo bem? Estou ótima, preparando aí a nova turma daqui em setembro, né? Então já a gente começa... Sempre presencial, né? Não, presencial. Sempre presencial, vai ser presencial. Sempre, é, é. Sim, vai ser... A gente tem um módulo que é online que é complementar, né? Depois, depois a gente fica três semanas com a galera. Depois eu quero que você fale mais... Mas, ó, até que enfim... Estão falando que até que enfim é uma convidada elegante. Ó, você está fazendo sucesso na net. Até que enfim, é uma convidada elegante. Obrigada. Bom, pessoal, para quem está participando, obrigado aí quem está participando da live. Essa é a Daniele Gurgel. Ela é fundadora, criadora do Neurotrade. Que fala de comportamento, de como o cérebro raciocina na hora de tomada de decisão, na hora que você está treinando. E se eu falei alguma besteira, você me corrige, Dani. É isso? Você sabe bem. Você já fez o treinamento, né? Eu fiz sim. E o Neurotrade, ele foi uma coisa que me fez olhar o mercado de forma diferente. Quando eu fiz o Neurotrade lá com você, Dani, assim, você falou coisas que ficaram... que marcaram muito para mim, entende? Mesmo um cara com quase 30 anos de mercado financeiro, um cara que tem uma opinião formada e, às vezes, cético e burro. Porque quando a gente fala de ceticismo, a gente fala de burrice, né? Porque as pessoas que... É, porque você fica... E você é uma pessoa que... Porque quando você cria barreira, você está limitando o seu conhecimento. E você, de uma certa forma, com esse seu jeitinho aí, todo angelical, todo doce, você falou coisas para mim que ficaram marcadas. E aí a gente ficou amigo e você me ajuda constantemente. E assim, eu sou muito grato para as coisas que você fala, porque suas colocações são muito, muito bem direcionadas. Eu acho que você tem uma habilidade muito grande pelo lugar, com pessoas. E aí, eu queria que você passasse primeiro. Uma pergunta que eu vou te fazer. Como é que você consegue, por exemplo, chegar num cara da minha idade, ou um cara que tem uma... Um cara que está no mercado financeiro há muito tempo, né? Vamos colocar assim, uma pessoa que já está no mercado há bastante tempo. Tipo o Fábio Salvar. Acabou de entrar aí um amigo meu, que é um careca charmoso, parece o Bruce Willis. Como você faz um cara desse, por exemplo, que é o Fábio Salvar? Vou falar o Fábio Salvar, o cara que entrou aqui na live. Ele é um amigo meu, ele é um empresário bem-sucedido. Ele, como todo mundo, sofreu na pandemia. E aí ele buscou no mercado financeiro uma alternativa, e ele está indo bem. Mas ele é um cara que já tem certos vícios da vida. Como é que um cara desse, você consegue hoje, no Eurotrade, pegar um cara desse que tem um sucesso... E você acontece muito isso, tá? As pessoas bem-sucedidas procurarem você e você falar para o cara, meu, pensa diferente. Fala para mim, explica aí como é que você... Como é que é tudo dentro da sua cabeça e essa estrutura? Cada aluno, cada caso é um caso. No caso do Fábio, né? Ele já é uma pessoa muito bem-sucedida nas empresas dele. Eu não sei como é que ele está no trading, mas é muito interessante que mesmo que a pessoa não esteja sendo bem-sucedida no trading, se ela tem memória de ser bem-sucedida, essa memória, ela pode ser acionada e conectada ao trading. Então, de alguma forma, primeiro eu tenho que dar fundamentos para ele, porque não adianta eu falar isso, que eu estou falando para você, sem dizer o porquê que isso é isso. Então, a primeira ideia que eu tenho muito sólida é de que eu tenho que dar informações técnicas. E uma vez que você se convence tecnicamente de algo, ou seja, se você acredita nisso, porque os fundamentos foram plausíveis para você, uma porta se abre na sua cabeça. E aí, talvez, se você estiver vulnerável a essa interferência minha, você vai poder, por exemplo, aceitar uma sugestão de alguma metodologia ou alguma técnica que eu possa sugerir para que você modifique algo. Mas o primeiro caminho é o convencimento. Isso em todas as áreas. Se a gente não, se nós não falarmos de convencimento científico, teríamos que falar de crença por fé. Então, vou acreditar, você está me falando, mas veja bem, vamos colocar, né? A sua pergunta é, como uma pessoa que já tem uma certa idade muda, né? Não é isso? Mais ou menos assim? Exatamente. Como uma pessoa que já pode mudar? E se uma pessoa também já tem muitos vícios no mercado, como é que ela pode mudar? E aí que vem mais fundamentos ainda. A ciência, ela trouxe evidências e, na verdade, ela estabeleceu isso, que nossa biologia é plástica. A nossa biologia do cérebro é plástica. E o que significa isso? O nosso cérebro, ele modifica a cada pensamento, a cada sentimento, a cada experiência que nós temos, ele se modifica. E isso abre todas as portas para que nós possamos instalar novos comportamentos. A partir do momento que eu, se eu penso certo ou se eu instalo um comportamento, mesmo que artificial, correto, aquilo vai mudar a minha fisiologia fisicamente. Então, antigamente, se tinham ideias antigas na ciência de que nós nascíamos com o cérebro e nós morríamos com esse cérebro e que era muito difícil mudar. E essa ideia, essa crença, ela foi desconstruída nos últimos 20 anos e cada dia que passa a ciência fica mais, ela traz mais evidências de que não, isso não é verdade. É justamente o contrário. Você está me dizendo então que o positivismo, por exemplo, é uma coisa que você acorda todo dia pensando negativo, o seu cérebro fica duro. Vamos colocar duro e mole, para a gente colocar num formato mais de fácil entendimento. Então, você acorda todo dia pensando coisas ruins, o seu cérebro fica duro. Se você acorda todo dia pensando com a pouco coisas positivas, você acha que de uma certa forma você molda o seu cérebro para que as coisas se adaptem ou entrem mais fácil na sua vida? Na verdade, se você já acorda com o seu cérebro pensando em coisas ruins, é porque ele já está inicializado com essas coisas ruins. Não é você que pensa, é ele que gera o pensamento. E como muda isso? É ele que gera o pensamento. Então, o primeiro passo para que... Você entendeu? Olha como é sutil a frase. Vou até repetir para que você fique mais... Você falou, como que eu gero outro pensamento? Eu acordo com o pensamento negativo? Não. É o seu cérebro que leva para você esse pensamento. É ele que emerge para você. É ele que faz essa inicialização. E como que esses pensamentos... Os pensamentos, na verdade, eles já estão em você. Eles já existem. Eles já estão aí. Mas como vai se mudar? Aceitando a ideia de que é possível. Porque muitas pessoas... Eu acordo todo dia pensando, por exemplo, qual vai ser a bomba do dia? Verdade. Eu acordo, eu levanto a cama, eu... Puta, qual vai ser a bucha de hoje? E o dia que não tem bucha, eu falo, não teve bucha hoje, mas a bucha vem amanhã. Que interessante, né? Olha o nível que chegou. O que acontece? Quando nós temos uma experiência, as evidências, elas vão falando para a nossa parte que nós chamamos de consciente, de que, olha, a vida é assim, as coisas são assim. Então, ela cada vez mais você vai consolidando, imagina seu cérebro como várias vias, várias rodovias. Então, uma rodovia, ela pode ser ampla, bem pavimentada, e ela realmente ser uma coisa muito estruturada. E uma rodovia, ela pode ser uma rodoviazinha de terra ruim, que não leva quase nada a lugar nenhum. Quando você pensa muito em alguma coisa, essa rodovia que é pavimentada, ela fica hiper power pavimentada, ela fica mais larga, ela fica mais poderosa, ou seja, é uma rodovia powerful dentro da sua cabeça. E essa rodovia, se você usa ela sempre, cada vez mais ela vai ficar forte, cada vez mais ela vai fazer. E o que é uma rede dentro de um cérebro? Nem nada dentro de um cérebro está desconectado. Tudo está conectado a tudo. Então, quando você diz, cara, eu tenho uma informação X que está dentro da minha máquina, e ela é inicializada, ela inicializa todas as outras coisas que estão. Então, o que são as outras coisas? Pensamentos, comportamentos, emoções. Então, eu tenho uma ideia qualquer, você tem uma ideia qualquer que é a ideia de que todos os dias têm uma bucha. Quando essa ideia está inicializada, tudo que está associado à bucha vem junto. E aí, os pensamentos que vão emergir para você são pensamentos e comportamentos e emoções associados a isso. Mesmo que a bucha não exista, a sensação, ela já está emergindo em você. E essa sensação, ela gera comportamento. Ela vai gerar comportamentos. E no trade? Como é que funciona isso? Como é que seria isso no trade? A mesma coisa, o mesmo raciocínio. Então, por exemplo, tem vários alunos, vários alunos que ele entra no mercado sem nenhum preparo comportamental, nenhum, nenhum. E o que acontece? Ele tem a primeira experiência, a segunda experiência negativa. Vamos imaginar, a primeira assim, ele automaticamente ele vai tirar conclusões, correto? Puta, o mercado é difícil, o mercado não é para mim, Ah, eu não tenho sorte. Ainda mais sem preparo. Hã? Ainda mais sem preparo. Não, e ainda mais sem preparo o comportamental, mas ele pode ter um super preparo técnico. Mas as primeiras, as primeiras experiências dele vão praticamente definir, dependendo do que ele pensa, daquela, vai começar a construir aquela rede dele. Então, a primeira, poxa, é verdade, eu não tenho, nossa, será que eu tenho sorte nisso? Ah, será que o mercado é para mim? Ah, meu, nossa, toda vez que eu entro, o negócio, toda vez que eu compro, o negócio cai, toda vez que eu vendo, o negócio sobe. E ele começa a criar essas ideias. Você já percebeu que nenhuma experiência nossa na vida, ela passa batido sem nós criarmos uma hipótese ou uma teoria a respeito daquilo? Pode ser qualquer experiência. Você sai com uma menina nova, agora você acabou de sair com a moça, a moça é japonesa. Aí você não se dá bem, a japonesa chega para você, a sua namorada japonesa, e de repente não dá certo, porque a japonesa é muito rigorosa, etc. Aí você fala, cara, a japonesa não dá certo. Você faz uma generalização para todas as japonesas da face da Terra, vamos imaginar. Só que isso é uma ideia, isso é uma redezinha, isso é uma pequena rodovia que você criou. Um dia, quando você encontrar uma japonesa, automaticamente, mesmo que você nem se lembre daquela japonesa, que você não se deu bem, vamos supor, porque ela era muito rigorosa, ela era oriental, ou seja, você vai ter com os inconscientes, mesmo que você nem se lembre mais da pessoa, e normalmente não vai se lembrar, mas você vai gerar pequenos comportamentos que podem ser imperceptíveis, inclusive, mas perceptíveis para o ambiente e para a parte não consciente dela. Então, o que acontece? Pode ser que você afaste uma moça maravilhosa de você, com pequenos comportamentos que são absolutamente inconscientes e que você jamais poderia voltar a retroagir no tempo e dizer, não, mas eu não fiz nada com a moça, eu não fiz absolutamente nada, eu fiz o meu melhor com ela, eu dei o meu melhor para ela, entendeu? E aí, o trading, só que o que acontece? Nós, o cérebro é uma máquina de gerar ação, gerar comportamento, não importa qual seja, um pensamento é um comportamento. O cérebro, ele gera resultado, você tem um input e ele gera um resultado. É sempre assim, é como se fosse realmente, vamos fazer uma analogia do computador, porque é uma boa analogia, tem com suas ressalvas e suas aspas, mas, é como se, é como se fosse, ou seja, o input gera um output, o tempo todo, o input, o tempo todo, a causalidade está funcionando. Então, quando você está no trade, vou parar, fala, fala, eu ia levar o trade. Eu vou continuar. No trade, o que você está pensando no intradia? Qual é, cada pensamento que você tem e teve, ele vai gerar um determinado comportamento. E qual é o comportamento no trade? É compra ou venda? É compra ou venda? Antes de ir para o trade, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais generalizada. Antes de a gente entrar nessa esfera, que se bem com você, eu fico falando três horas, porque a conversa rende, a conversa é boa, e a Dani fala cada coisa legal de se ouvir e diz, pega um papel e uma caneta na mão e vai anotando porque ela dá muitos insights e é bem legal. Vai por mim. Ô Dani, e como é que uma pessoa, por exemplo, que está numa vida, pô, hoje está tão difícil as coisas, a galera, está tudo tão difícil, trabalho difícil, situação, porra, estou muito trancado em casa, não pode sair, se pode sair, está com limitação, tem medo de sair, puta, o trabalho, a escassez de trabalho, muita gente desempregada. Como é que uma pessoa que hoje tem esse cenário negativo na vida, como ela pode levantar numa questão de comportamento do cérebro, como moldar o cérebro para reverter isso mesmo num ambiente inóspito? Sim, esse é um dos grandes exercícios. É muito fácil ser um Buda no Tibete, né? É muito fácil você ter um cara espiritualizado, eu não uso essa palavra, você sabe disso, mas eu estou usando. É muito fácil a pessoa ser uma pessoa equilibrada em situações normais, em situações anômalas, sem dúvida, é muito treinamento. E qual o treinamento primordial? Qual é o significado que eu estou dando para aquilo naquele instante? Ou seja, uma pessoa treinada mentalmente, ela é capaz de, ela é capaz de, em tempo real, pegar o que a experiência está dando para ela, que interessa, e a que não interessa, ela está colocando de escanteio. Só que nós temos uma arquitetura que, na verdade, ela é a antítese disso. A arquitetura, o designer da máquina que nós temos, ela foi feita para justamente fazer com que você, em hipótese nenhuma, dê atenção àquilo que é bom. Nós não temos uma máquina que nós nascemos com ela treinada para fazermos nós vermos flores. Pelo contrário, ela é uma máquina que vem de fábrica com uma arquitetura desenhada para que nós tenhamos a capacidade de ver os espinhos. As flores, não. Os espinhos, sim. E aí, sim, que a porca tosse o rabo, aliás, o dedo, né? A porca tosse o dedo no treino. Porque é muito, requer muito esforço consciente da pessoa. Mas para a pessoa fazer um esforço consciente, um esforço consciente, ele gasta muita energia. Ele não é natural o esforço consciente. Ela tem que estar convencida de que ela tem que fazer. Do contrário, ela não faz. Então, assim, necessita de muito esforço consciente para que ela dirija a atenção dela para algo que não seja o que é necessário aquilo que esteja, ou seja, em desacordo com a experiência que ela gostaria de ter. Isso requer um esforço de Buda. Olha que eu estou com Buda na cabeça. É que eu estou preparando um curso novo. Você está com Buda. Eu passei a tarde toda. Eu passei a tarde toda falando coisas. Acho que é por isso que estou com Buda na mente aqui. Só para quem chegou agora aqui, agradecer ao Léo que está falando da live, que está legal. Para quem está chegando agora, estou conversando com a Dani Gugel. Então, você pode falar com propriedade dessa questão de operacional e você sabe um pouco da dor. E aí você entrou nesse assunto que você falou, Dani, que o seu foco é mudar essa parte de comportamento das pessoas. Principalmente na relação da do operacional. Quanto você atribui a parte emocional para um resultado financeiro? Eu acho que esse peso que normalmente as pessoas gostam de dar para uma pessoa é mais para outra pessoa é menos. Esse peso é individual. Individual. Boa. É individual. E não dá para fazer essa generalização em hipótese nenhuma. Infelizmente, a amostragem que eu tenho que é estatisticamente relevante são de pessoas que normalmente têm uma capacitação técnica boa, mas ela não consegue executar porque ela não consegue lidar com o que está acontecendo dentro dela. E aí, nesses casos meus particulares, são pessoas que em tese esse fator acaba tendo um fator muito preponderante. No seu caso, por exemplo, em especial, eu sei que não é tanto assim. Agora, você é uma pessoa muito treinada. você veio de uma experiência muito sui generis. Você é um dos como você mesma fala, forjado no aço. Como você mesma fala, forjado no aço. Você é forjado no aço. Então, você e mais setenta pessoas, setenta e nove caras, os seus colegas não podem dizer a mesma coisa. Ou seja, você sabe que a maioria dos seus colegas de pregão não conseguiu ficar bem sucedidos depois. Ou seja, você sabe que você no mercado é uma exceção. E é interessante que as pessoas entendam isso também, saibam disso, porque é um modo dos operandes bem particular. Eu sei como é que você opera, eu sei como é seu dia a dia. é bem diferente. Nós já operamos, já compartilhei a tela com você, eu operei junto contigo algumas vezes. Sim. Você achou que é diferente, Dani? Você achou, por exemplo, até um depoimento em relação, você acha que é muito diferente do que se tem por aí? Porque para mim é tão natural o que eu faço. Sim, tanto que eu comentei com você na época sobre você explorar mais isso, ou seja, fazer mais isso porque isso era o diferencial, ou seja, a forma. Então, é muito menos o que você diz, mas como você faz que interessa para a pessoa que está aprendendo. Então, é uma experiência bem legal para quem quer operar, sentar do lado de um operador profissional que consegue ser bem sucedido, que consegue performar. Agora, Dani, uma perguntinha, uma perguntinha, não é capriciosa não, mas por que as pessoas hoje se atraem tanto quando você cai para um lado mais emocional, quando você tem um discurso mais emocional, você vende mais produtos com discurso emocional, isso é qualquer segmento no mercado financeiro, mas principalmente pelo mercado financeiro pela fragilidade das pessoas que estão ali no mercado e do que você tem uma coisa mais prática, uma coisa mais efetiva. Eu não tenho essa visão não, pelo contrário, eu acho até que as pessoas elas não têm uma tendência nenhum viés para procurar o que é teoricamente comportamental e não, pelo contrário, pelo contrário, eu vejo que as pessoas procuram mais o operacional, a automatização, principalmente, eu acho que a automatização principalmente para quem está, quem tem grana, quem tem mais dinheiro ou quem não pode estar acompanhando, a automatização ela acaba sendo, vai ser uma tendência, mas eu não vejo essa estatística, pelo menos assim, pelo contrário, é uma minoria, é uma minoria de pessoas que se interessam por, se interessam por si próprios a ponto de tomar uma iniciativa de fazer um esforço mais consciente nisso. As pessoas não têm o hábito para ter educação, vamos falar, emocional, treinamento emocional, porque isso é uma coisa muito nova. As pessoas têm assim, a psicologia clássica, que é aquela coisa que existe na mente das pessoas, até mesmo um histórico de que, poxa, a psicologia é lenta, é demorado, mudança, todo mundo conhece alguém que faz psicanálise há 10 anos e sabe falar muito bem sobre seus problemas, mas sabe, mas mudou muito pouco, ou seja, então existe essa, isso que você começou falando é, existe uma ideia coletiva de que a mudança ela é difícil, mas a ciência não fala isso, mas a ciência não fala isso, essa que é a parte legal. Eu fui, eu tentei fazer terapia umas três vezes, juro para você, até mais, umas quatro, mas eu sentava lá, ficava olhando na cara da mulher falando para mim, eu falei, meu, que essa mulher não me conhece, acabou de me conhecer, como ela vai me ajudar? E às vezes, eu fui lá, completamente diferente, acabei de conhecer, eu falei, fala o que para essa pessoa? Então assim, não dá certo, para mim não funciona, mas você acha que essas mudanças na terapia, por exemplo, que demora anos para resolver, você acha que a pessoa pode mudar de forma mais rápida? E mudar é a palavra certa? Ela trouxe isso, esse conceito de demora, ela trouxe muito isso, mas não é o que a ciência, assim, o cérebro, ele não precisa... O que a Daniela Gugel acha? Eu acho, eu acho que a mudança é totalmente factível, e totalmente factível em qualquer tempo, em qualquer idade, contanto que ela tenha a abordagem certa, e que a pessoa aceite essa ideia, porque, de um modo geral, se a pessoa não aceitar a ideia de que é possível, não é possível. Então, uma ideia de não ser possível simplesmente é uma instrução para o seu cérebro dizer não é possível. Mas uma vez que você diz é possível, acabou. Então, você pode mudar no estalo de dedos. Nossa máquina, ela é capaz de mudar no estalo de dedos. É tipo assim, tipo assim, entrei no Tinder, comecei da match, vou de novo, vai, vou de novo, vou me arrepender de novo. Então, você nunca vai conhecer ninguém. Mas, Dani, agora voltando na parte do trade, fui brincar um pouquinho, tinha falado umas besteiras, porque você não conhece, mas voltando para a parte do operacional de mercado financeiro. A pessoa, ela, essa coisa de fazer meditação, uma concentração extrema, assim, acho que você está no mercado, você pode se concentrar, mas o quanto é necessário uma meditação, algo mais específico, para a pessoa se desligar do universo, do exterior, e ficar só nessa parte de concentração. Dá uma diferença no resultado? O trade é uma atividade absurdamente introspectiva, então, ela tem, a pessoa, se ela não tiver um treinamento para saber o que de fato ela está pensando, ela vai ser dirigida por partes, sem dúvida, na maior parte do tempo, que, vamos chamar aí de inconscientes, não que eu faça, que eu teria que explicar muita coisa para falar sobre inconsciente, consciente, mas, então, assim, a meditação, ela é, bem, primeiro que a meditação saiu do mosteiro há muito tempo, a meditação, ela é neurociência hoje, tá, então, existem mais de 100 mil publicações científicas só falando sobre meditação, então, esquecer esse conceito de que meditação é mosteiro, é religião, é budismo, ponto. Então, você vai quebrar o Tibete, você vai quebrar lá o Tibete, então. Não, não, o Tibete continua lá, muito bem, graças a Deus, e eles trouxeram para o mundo, os budistas, uma tecnologia, e essa tecnologia hoje é vista como tecnologia, e a meditação, muitas pessoas, elas não entendem o que que é a meditação, e a meditação é um treino atencional, é um treino onde a pessoa começa, ela não, um pensamento, você não estopa um pensamento, é impossível você estopar um pensamento, você não pode chegar e dizer assim, vou meditar, vou parar meu pensamento, não existe isso, e muitas pessoas, às vezes, não seguem na meditação porque elas pensam que é isso, e aí ela faz a primeira vez e frustra, faz a segunda, que a experiência se torna uma experiência desagradável de frustração, de fracasso, porque a pessoa não está conseguindo executar, e é óbvio que não está conseguindo executar, porque isso não é factível do ponto de vista neurobiológico. A meditação, ela é um treino atencional onde você se dissocia a parte do seu pensamento, ou seja, é como se você observasse o seu pensamento, como se você fosse um observador dele, e você espera o pensamento emergir, o pensamento vai emergir, então, naquele momento agora, você está ali tentando fazer uma meditação, aí vem um pensamento para você assim, do tipo, pô, aquela mulher lá é muito boa, tem que pegar aquela mulher, né? Puxa, lembrou da mulher que você passou lá no supermercado e que você achou ela a maior gata, e você falou, cara, peguei o telefone dela, só que nesse momento você pode pegar esse pensamento da mulher gata e já imaginar tudo na sequência, fazer um filme com a mulher gata, entendeu? E aí, aqui, dá um roteiro de cinema. Aí, fica a dica aí, ó. Ou esse pensamento pode simplesmente aparecer para você e você não permitir, não dar passagem, você não dá sequência nele, ou seja, você treina a atenção de observar o pensamento, deixar o pensamento ir embora, ou seja, não dar atenção ao pensamento. Aí, vai vir emergir um outro pensamento, eu tenho que pagar aquela conta que eu esqueci. Putz, esqueci de pagar a bendita conta e botar no débito automático. Então, tá mais fácil esse pensamento do que a mulher do mercado. Você lembrou da conta que você esqueceu de fazer o pagamento. E aí, você pode ficar chateado, aí você pode dar corda, aí você pode pensar assim, cara, toda vez eu esqueço, eu sou isso. Você pode dar uma corda violenta ou você pode deixar esse pensamento passar. Quando você faz isso recorrentemente, você faz isso hoje, você fica meia hora fazendo esse exercício, amanhã de novo, o que acontece com o seu cérebro? Um monte de coisas que eu teria que ser um curso só sobre isso. Mas a principal delas é que o seu cérebro entende que você não está interessado naquele pensamento. E quando ele entende que você não está interessado no pensamento, ele para de produzir o pensamento. Quem produz o pensamento não é você, é seu cérebro. Como assim, Dani? Eu não domino o meu cérebro? Nós não temos um CEO no cérebro. Nós não temos um eu para chamar de meu. Peraí, não, você foi muito profundo aqui agora. Não pode entrar em detalhe, não. Aí você tem que voltar um para o meu outro. Não, não dá porque é muito complexo. Mas vou falar essa frase, só fala essa frase de novo. Só fala essa frase de novo. Não, fala essa frase de novo. Eu não tenho um eu para chamar de meu? Para chamar de meu. Do ponto de vista neurobiológico, não. Caralho, deixa eu pegar um papel e vou anotar isso aqui porque eu vou colar essa porra em algum lugar. É verdade, na verdade, nós não temos um centro decisório. Nós não temos um centro decisório. A Duda está aí também, pode falar, continua. Nós não temos um centro único de decisão no cérebro. A decisão, ela é distribuída e ela roda em paralelo. Então, a rede que toma decisão de algo é uma rede distribuída em paralelo e não existe um eu que toma decisão, literalmente falando. Existe uma construção cognitiva, existe um artefacto cognitivo que dá a sensação para a gente de que isso é assim, mas isso não é assim do ponto de vista da biologia e da neurobiologia. Então, isso é muito interessante quando se entende isso porque nós ficamos mais humildes com relação e também mais indulgentes porque, afinal de contas, boa parte do que nós decidimos são partes nossas que a gente fala assim, cara, mas, caramba, onde eu tenho tanta culpa assim? Muitos cientistas envolvidos em pedir revisões mesmo. Olha o Fábio Denardi aí, meu sóbrio, o Denardo, o Denardo Garnero. Ô Dani, isso que você não bebe uma gota de álcool, se você tomasse uma cana, três caipirinhas, você ia falar tanta coisa legal porque quando a gente bebe a gente fica mais solto, não é isso? Mas não precisa, se eu tomar uma cana eu vou ficar lesada. Não, você não toma uma gota de álcool, você toma duas caipirinhas, meu irmão, tem que conversar com você com uma caneta do lado, aquela bica em quatro cores que tem mais tinta para anotar tudo. Agora, eu queria que você contasse uma coisa que ficou gravada na minha cabeça e eu nunca te falei isso. Você contou a historinha uma vez, você contou a história por que que no mercado financeiro é tão destruído, cansa tanto, é tão maçante para as pessoas que perdem dinheiro que elas, você falou para mim, isso para mim, você falou isso para mim uma vez. Falei, olha, o mercado, as pessoas no mercado financeiro, elas, elas não, não, o mercado, ninguém nasceu para perder, ninguém vai trabalhar o mês todo para perder, porque a pessoa trabalha para ganhar. E aí você contou aquela historinha do fogo que há 270 milhões de anos, o homem colocou, esquentou o alimento, que cozinhou, que aumentou o cérebro. Conta essa história para a gente, para mim, por favor, só para ficar gravado aí, porque eu gostei tanto. A história da evolução do nosso cérebro. Mas você contou de uma forma para levar para o operacional. Não, tudo que eu falo, no final, eu faço uma... Eu levo para o operacional. Resume essa história, porque eu achei tão legal, compartilha com o pessoal. Eu não sei exatamente de qual parte você está falando, mas eu acho que a evolução do nosso cérebro é uma trilha que ela começou, pelo menos assim, o que a paleontologia trouxe, data de 7 milhões de anos. Então, há 7 milhões de anos, nosso cérebro tinha 300 gramas, mais ou menos, e hoje nós temos um cérebro de 1,3 kg. Então, nós fomos ganhando massa neural. e isso foi dando para a gente outras capacidades, capacidades mais sofisticadas do que nós tínhamos há 7 milhões de anos atrás. Mas a explosão que nós tivemos cognitiva, ela data de muito pouco tempo. Então, nós temos uma explosão cognitiva que data que começou há 2 milhões de anos, quando nós começamos a fazer o cozimento dos alimentos. Então, nós começamos a ter um aporte maior de caloria. Então, por exemplo, quando você come uma batata cozida, você tem praticamente 100% daquela caloria, mas se você come ela crua, você tem aproximadamente 30%. Então, nós começamos a ter um aporte calórico maior em face da descoberta do fogo, que é mais ou menos 2 milhões de anos. E há 200 mil anos, quando nossa espécie realmente emergiu, nós, sapiens, os homo sapiens, nós ganhamos um módulo novo, que nós também não tínhamos no nosso cérebro, que é um módulo que fala e que pensa em símbolos. Então, eu consigo associar, eu consigo dar significado a símbolos. O cérebro de 300 gramas virou em quilo de 300 hoje, é o cérebro, entendeu? É isso. E aí, quanto mais espaço ele ganha, mais blocos ele foi ganhando e ganhou um bloco novo, segundo a ciência, que o bloco da fala... Nós ganhamos um módulo novo, é um módulo que começou a permitir com que nós dessemos significado a símbolos. Por exemplo, um animal, ele não consegue dar um significado a uma coisa. Por exemplo, se eu coloco uma... Se eu pego um giz e faço uma bola, ele não sabe que aquilo pode ser uma letra O ou se essa bola pode significar uma bola. Aquilo não tem significado. Desde que você não coloque comida dentro. Colocou comida, ele entende tudo, né? Aí ele vai entender que aquilo ali está associado à comida, porque o nosso cérebro é associativo. Mas, por exemplo, nós começamos há 200 mil anos a falar e aí quando nós começamos a pensar em pensamentos, nós começamos a... Nós não falávamos, nós não tínhamos essa vocalização que nós temos. E acontece o quê? Quando nós pensamos e nós instalamos falas e nós pensamos, é como se isso entra no nosso sistema, no nosso cérebro, por exemplo. Quando eu toco em alguma coisa, por exemplo, estou tocando nesse óculos aqui, o meu cérebro está mandando para mim vários sinais. Primeiro, o visual que eu estou vendo o óculos. Segundo, eu estou tocando, eu sei a textura, não preciso vê-lo para saber que isso é um óculos, porque está na minha memória, também do meu tato, que isso aqui é um óculos. E todos esses sinais eles estão entrando, ou seja, o que entra para mim são sinais, são pequenos sinais elétricos. O meu cérebro ele só consegue decodificar sinais elétricos, ele que converte isso. Só que quando eu penso em algo, ao invés de vir por essas vias, que é ouvido, nariz, boca, pele, ela vem por outro caminho, mas ela entra no sistema como se fosse um sensorial. Vou explicar melhor. Tanto faz você ver um óculos quanto você pensar no óculos. Você ativa a mesma, o seu cérebro vai renderizar a mesma imagem. Tanto faz você fazer algo ou você pensar em fazer algo, você vai ativar as mesmas coisas. Então, o pensamento pensado, ele é muito radical. Então, aí é que entra o treinamento. Então, é como se assim, o pensamento, ele não é uma coisa do além, etérea, que a gente pensa e tal. não, o pensamento é uma coisa física. Ele tem uma anatomia. Ele existe fisicamente no seu cérebro. E quando você ativa, quando ele é ativado, ou seja, quando você ativa um pensamento, toda a rede relacionada a esse pensamento é ativada junto. Então, é muito interessante, assim, a responsabilidade sobre o pensamento. Ninguém que faz um neurotrading se sente mais à vontade de achar que pode pensar qualquer coisa. Principalmente no trade, porque o trade é implacável. O trade é implacável com o que você pensa. Não estou falando tecnicamente, com o que você pensa circunstancialmente, ou seja, tudo o que você está instanciado. O scalping é pior ainda. Então, as particularidades do scalping para a galera, porque boa parte dos alunos fazem o giro curtíssimo. Então, primeiro, a tomada de decisão no mercado já é uma coisa muito radical. Primeiro, porque o cérebro não está treinado para tomar decisão em ambiente o tempo todo onde você tem a percepção de incerteza, porque o mercado é incerto, você não consegue prever por máscara. E se a pessoa tentar colocar certeza no mercado, ou seja, instalar uma certeza artificial, aí que ela se prejudica mesmo. Pissaroca, pissaroca. Mas por que as pessoas às vezes tentam colocar certeza? Porque existe muito desconforto cognitivo quando você está num ambiente incerto, imprevisível e você tem que lidar com ele. Aí você estabelece certezas e o cérebro faz isso automaticamente. Não importa onde você esteja, pode estar no pregão, pode estar no cemitério, você pode estar em qualquer coisa. Para você conseguir enfrentar algo, você tem que ter minimamente capacidade de fazer previsões daquele algo. Não importa onde você esteja, no pregão, na floresta, no cemitério, numa empresa. Então, o que acontece? Para minimizar o desconforto cognitivo, o sistema começa a dar para você várias ideias para que você possa ficar mais à vontade. Muitas pessoas chegam ao extremo disso, a ponto de achar que é possível prever o mercado. E elas se apoiam nisso. Aí quando elas se apoiam na ideia de que é possível prever o mercado, elas querem estar certas. Aí começa toda aquela distorção cognitiva da pessoa. Se eu quero estar certa, eu não aceito o erro. Se eu não aceito o erro, então eu paraliso provavelmente numa situação de um stop. Ou eu não consigo. E por aí vai. Aí são inúmeras as distorções cognitivas que podem ser geradas. Então, assim, buscar alguém. Não, não, pode falar. Continua. Eu queria fazer o seguinte, porque eu queria fazer uma pergunta assim, então, você que estuda essa questão do cérebro mesmo, quando um cara no mercado financeiro tem que tomar decisão, o cérebro manda ele tomar uma decisão, mas ao mesmo tempo ele fica com medo e ele tem receio daquilo, ele não tem certeza daquilo, ele manda clicar, aí manda não clicar e esse vai e vem, é muito rápido isso. Por quê? Porque a tomada de decisão ela é distribuída. Então, você imagina a tomada de decisão como uma, um parlamento, um parlamento neural. Parlamento neural. Um parlamento neural, onde você tem cada indivíduo, cada político daquele parlamento, faz parte de um partido antagônico, na maior parte antagônico, e ele quer decidir para ele, ou seja, ele quer ganhar a decisão, ele quer vencer a decisão. Então, você imagina uma rede com vários nós, onde cada nó desse é um partido político, é uma pessoa representando um partido político, e ele quer ganhar, ele quer ganhar a luta. E o que são esses nós da rede? São todas as ideias associadas àquele evento que você tem. Todas as ideias, um dia que você experienciou consciente e inconscientemente. Qual é a coisa que vai vencer? Então, afinal de contas, como que a decisão é tomada? Qual é a rede que vence, então, desse parlamento neural quem vence? Aquele que tem mais conexões. E quais são as redes mais conectadas? Aquelas mais emotivas? principalmente as que são associadas ao medo. Então, elas, em tese, em teoria, vão influenciar muito mais, ou seja, o resultado final pode ser primordialmente impactado pelas redes mais associadas ao medo. Outras redes muito importantes são aquelas associadas à recompensa. Por isso que, também, muitos operadores não conseguem parar de fazer, porque o mercado, ele tem uma característica interessante que é a recompensa ela é aleatória. Aí eu tenho que entrar em como o cérebro aprende. Então, na verdade, o cérebro nunca aprende no mercado financeiro. By the book, seguindo as vias normais, ele não aprende. Por quê? Porque um dia você ganha e sofre. O outro dia você faz a mesma coisa e ganha. O outro dia você faz a mesma coisa e perde. E sofre também. Então, quer dizer, você não tem um balizamento. O cérebro, ele aprende por quê? Se uma coisa é muito ruim, ele para. Então, se fosse assim, a pessoa perderia uma única vez e nunca mais na vida ela entraria no mercado, porque aquilo significa perigo para ela. Um perigo profundo. Então, em tese, se você hoje, Marco, sair na rua agora e espetar seu pé, sair descalço e furar seu pé, dificilmente, sabe, você vai esquecer disso e dificilmente você vai querer sair descalço novamente ou não correr o risco de furar um pé. Ou se você bater o dedinho aqui agora, se você queimar o dedinho no fogo e fazendo alguma bobagem, a próxima vez que você for para o fogo você vai estar hiper atento e isso vai levar a sua vida inteira. Você vai carregar essa atenção para a vida inteira. É assim que a gente é. E por que no mercado não é assim? Porque, na verdade, a pessoa depois ela faz a mesma coisa e ela tem uma super recompensa. A recompensa do ganho, a recompensa de que ela... E o que que acontece? Eu não sei mais o que fazer. Olha só, vou te falar uma coisa. Eu acho que eu concordo com você em algumas partes. Eu acho que realmente assim, eu sou um cara que eu estou no mercado há muito tempo. Então, eu acho que o Léo está falando aqui que o Léo está com 80%, 80%, 80%. Eu acho que cada um tem também realmente... É muito difícil você colocar essa métrica porque varia, varia, né? Varia de pessoa para pessoa. E assim, mas eu, Dani, eu acho que é diferente. Eu acho que, assim, na minha concepção, no meu entendimento, quando você tem uma... Não é nem a palavra nem resiliência, que essa palavra surgiu agora, né? Virou moda há pouco tempo atrás, resiliência. Eu acho que quando você sabe um pouco mais o que você está fazendo, você tem algum entendimento um pouco do mercado e tem um estudo um pouco do mercado, eu acho que deixa mais confortável. Eu já fiquei no pregão oito meses sem perder um dia. Oito meses sem perder um dia. Ganha todos os dias. Meu recorde do eletrônico foram seis meses ganhando todos os dias. Então, assim, o que me dava o conforto disso? Eu, mais ou menos, falava, puta, olha, cara, quando sai isso, geralmente acontece isso. Se der errado, meu prejuízo é tanto. Se der certo, eu ganho tanto. Então, isso pra mim é uma religião. Aí é que vem a história. Terminando essa história. Por que as pessoas não aprendem? Porque a recompensa, ela acontece, ora acontece, ora não acontece. O que aconteceu com você? Você criou um princípio. Sim. Você instalou em você um princípio. E aí, o que acontece? Quando você perde, seja por qualquer motivo, a percepção da perda, ela é amenizada. E aí, você orienta a sua cabeça ao ganho. A atenção sua está para o ganho. Ou seja, até porque você traz na sua história um passado de ganho. Ponto. Você já tem uma... Internamente, você tem todas as evidências de que é possível ganhar dinheiro no mercado. E isso já é todo meio caminho. Isso tá... São 30 anos de história sua trabalhando com isso. Ponto. Mas você entendeu? Você criou um princípio pra você. E o seu princípio é... Cara, a perda não significa. Perda não é perda. Você deu um outro significado à perda. Concorda? Sim. Você deu um outro significado à perda e você orienta a sua atenção ao quê? Ao meu próximo alvo. Pronto. Parece simples, né? É isso que na verdade... Isso é uma das coisas que eu... Que o cara tem que treinar um monte pra chegar nisso. Parece simples de falar. Você sabe como... O cara desorganizado internamente, ele tem a perda. Toda atenção vai pra perda. Então, ele cria inúmeras teorias sobre a perda. Ou porque ele é incompetente, ou porque ele não sabe ou porque ele tem que fazer mais curso, ou porque ele tem... O mercado é contra ele, ou porque ele não tem a sorte que ele tinha que ter, ou porque ele vai... Você está entendendo? O significado que ele dá à perda, ele é muito desproporcional ao significado que ele dá ao ganho. Até porque o ganho nunca satisfaz. Você concorda? O mercado, o tempo todo, o ganho nunca é satisfatório, porque sempre poderia ter sido mais. Normalmente, poderia ter sido mais. E aí, uma pessoa treinada, ou seja, uma pessoa que já entendeu a matemática da coisa como você, simplesmente, ela estabelece uma única ideia, um único princípio, e acabou. Ô, Dani, tem um pessoal, porque assim, você fala... Faz sentido pra você? Faz sentido, hein? Sim, faz sentido. Faz todo sentido. Porque assim, você fala pras pessoas, puta, eu fiquei oito meses no pregão sem perder. Realmente é difícil de acreditar, mas o pregão é outra dinâmica. Na eletrônica, é um pouco mais difícil. Mas tem um cara que trabalha comigo no escritório, o Fábio Denardi, que é meu parceiro, meu sócio aqui no projeto. E também amigo de pregão, ele... É o 280... Não vou dar pra falar nome, Fábio. Mas ele... Desde quando começou o eletrônico, ele pagou... Ele deixou de pagar a DARF dois meses. Desde quando começou o eletrônico, ele deixou de pagar a DARF dois meses. Ele tá aí, online? Ele tá aí? No chat? Não, ele não tá no chat, mas um amigo incomum, um amigão nosso, tá no chat. Então... Legal! Nossa, é impressionante, então. Desde quando... Escuta isso pra você, não sou eu. É o Fábio Conhece. Desde quando, não pode falar nome, desde quando começou o eletrônico, só dois meses na vida dele que ele não pagou DARF. Você entendeu? Qual é o princípio dele? Qual é o princípio dele? Cara, é muito... Assim, ele mapeou o mercado de um jeito, ele tem uma técnica, ele consegue mapear, ele só... Tipo assim, ele olha só o Times & Trades, por exemplo, ele não olha o book. Ele ensinou muita coisa, eu aprendi muita coisa com ele, tá? E ele vai mapeando os caras ali, e esse pessoal tá começando a vender, tá começando a comprar, é muito louco, mas ele fica... Ah, só não está. A técnica dele é baseada no... Mas assim, não é a técnica operacional, é o que eu perguntei. Não, mas assim... Mas, ô Dani, eu vou te falar uma coisa pra você, você fala com ele de economia, desculpa, só pra finalizar, tá? Você fala com ele de economia, ele sabe tudo. Ah, pronto. Tudo. Você chegou no... Papel, ação, tudo, tudo. O cara, assim, é uma coisa absurda, absurda. Ele me ajuda muito nas pautas da rádio, ele me ajuda muito na comunicação. Esse cara me dá, assim, é um parceirácio, entendeu? Marco, você chegou num ponto fundamental, e é uma das coisas que eu faço praticar, gasto muito tempo com os alunos. Inclusive, eu até cunhei um nome, tá? Value Trader, fazendo alusão ao Value Investing. Porque não existe a possibilidade do cara dizer assim, estou no mercado financeiro, mas eu só conheço, vou tomar uma decisão baseada em duas premissas. Não existe isso. Porque o conhecimento amplificado, ele gera conforto emocional na tomada de decisão. Ah, então ótimo, perfeito. Era isso que eu ia falar. E aí não dá pra gente dizer que esse cara pode simplesmente, tanto que eu tenho batido muito na tecla, eu fiz até uma live... Repete de novo isso que você falou, por favor. Repete de novo o que você falou. Eu chamo hoje, primeiro, eu chamo hoje, assim, eu chamo amplo, primeiro que eu não distingo, você sabe disso, Day Trader, Swing Trader, Whatever Trader, não existe isso. Primeiro que essa matemática, essa loucura, eu acho uma viagem, e isso só distorce a cabeça da pessoa, ponto. O cara é um operador, o cara é um operador, e ponto. Operador é operador. E um operador, quando ele tem uma visão, quanto mais global ele é, quanto mais amplificado é o conhecimento dele, mais ele tem conforto emocional pra tomar as decisões. Cara, galera, escuta isso, grava isso, isso é muito importante. E essa história de divisão, de swing, scalping, é a viagem da viagem. Gráfico, você é fluxo, você é fluxo. Meu, não existe isso. Não é? Não, é verdade. E muitas pessoas, às vezes, quando elas também desenvolvem uma técnica, eu, por exemplo, tenho que fazer um trabalho enorme, eu falo pros alunos, assim, é uma desconstrução, é um desaprendizado que a pessoa tem que fazer pra tirar essa meleca de dentro dela, que assim, eu falo pra todo mundo, eu tenho muito mais interesse no que a pessoa vai desaprender do que no que ela vai aprender, sempre, eu sempre falo isso. Caraca, ela tem que desaprender toda essa varafernália pra ficar clear, pra cabeça dela meio que, tipo, entrar. E mesmo, e com a cabeça clear, ela vai ter um esforço grande, porque assim, não existe nada mais antinatural pro cérebro do que o trade. Por isso que ele é fascinante pra ciência, por isso que ele é fascinante como mecanismo de estudo de tomada de decisão, porque não é natural você tomar decisão, o cérebro tomar decisão em ambiente de incerteza, permanente, e risco, e perigo. incerteza e perigo. Ou seja, é muito anômalo, sabe? É muita anomalia. Então, assim, e aí é um desafio sacar como que as pessoas, o modelo mental das pessoas que conseguem executar isso bem. Por isso que são tão poucas as pessoas, a minoria de pessoas que conseguem construir um modelo mental legal que dê essa arcabouça. Então... Por isso, por isso, Dani, que eu gosto, assim, que as pessoas, elas tenham uma amplitude no mercado, escutem várias pessoas, tenham uma mente aberta e não ficar só focado em achando que uma pessoa é o santo grau, que só aquela técnica funciona, não. Tem que ser um profissional de mercado. Eu acho que a palavra trader foi deturpada em algum momento. Porque fica swing trade, suposition trade, eu sou... Cara, não é. Você é um profissional de mercado. Ah, eu só opero dólar e índice. Não, a pessoa tem um mercado gigante, ela fala, meu, eu só opero dólar e índice. um mercado super arbitrado, difícil, um mercado que requer realmente que ela tenha já um treinamento muito estruturado. Assim, eu tenho alunos, assim, que chaveiam a cabeça muito rápido, tem outros alunos que demoram, porque, assim, o esforço é pessoal. Agora, a pessoa tem que estar num segmento, nos ativos que consigam dar pra essa pessoa. Por exemplo, o scalping. O scalping, se a pessoa não acertar na mosca várias operações, já que o stop e o gain são muito próximos, então ela tem que ter uma curácia de acerto muito grande, normalmente vai levar ela pra um aumento de lote desproporcional. Deixa eu só fazer uma parada aqui. Ela aumenta o lote na hora que ela foi topada duas, três vezes, por exemplo. Tem uma moça aqui que tá falando que gosta muito de ouvir você falando e ainda vai fazer o seu curso. E eu vou falar uma coisa pra você, pra essa moça que é GR, graças, acho que tal. Vou falar uma coisa. Cara, mudou um bicho velho igual a mim. Realmente, assim, o seu curso, Dani, ele não é uma coisa pra trade. Eu já falei pra você. O seu curso é uma coisa pra vida. Você entendeu? Porque o mercado financeiro é uma coisa pra vida. A pessoa que aprende o mercado financeiro... Exatamente. O mercado financeiro é pra vida. Você entendeu? E o seu curso é pra vida. é legal, é gostoso, mas é diferente. Você entende? É diferente. E sair dessa noia, gente, sabe? Essa loucura, nessa cracolândia que se tem, sabe? Não, e literalmente virou uma cracolândia. Eu até fiz um post outro dia que é parece cocaína, mas é dopamina. Eu fiz um post parece cocaína, mas é dopamina. E é justamente uma cracolândia porque a indústria, a indústria que eu digo, é a indústria financeira, ela entendeu o quanto é o quanto é fácil promover a dependência química, porque na verdade o que acontece no trading é uma dependência literalmente química. Sim, sim. Como se fosse a dependência e isso é esse fato. Então a indústria sabe disso. O cara basta dar dois, três cliques que se ele não fizer parte daqueles 50% que na verdade vão fazer uma única vez ou duas e vão parar, 50% das pessoas que tentam isso param porque não suportam, não tem condição nenhuma de suportar a perda, mas os que ficam, a dependência acabou. O cara só vai parar, ele só tem que parar quando a coisa realmente não tem mais condição nenhuma. O mercado está muito deturpado, Dani, falam coisas completamente sem consistência e sem veracidade. Por exemplo, o mercado financeiro quanto mais se trabalha a pior é, quanto menos você trabalha no mercado, mais você ganha. Durante a minha vida, Dani, o Fábio está aqui, Fabão, durante uns quatro anos da minha vida eu trabalhava das nove às dez da manhã. Durante quatro anos da minha vida eu trabalhava das nove da manhã às dez da manhã. Foi a época que eu ganhei mais dinheiro no mercado. Eu chegava no mercado no pregão, nove horas abria, operava e ia embora dez horas. Dez e meia no máximo e ia embora. Você entendeu? Então fala no mercado financeiro que você tem que ficar das nove às seis. Não. O mercado, quanto menos você ficar, mais você ganha. É muito louco isso. Você entendeu? Sim. Só que isso é dicotômico com as pessoas porque elas vêm numa pegada de que o mercado, o trading é profissão. Olha que distorção. Como é que é? Trading não é profissão. As pessoas entram no mercado financeiro com três seduções, três carimbos de sedução. Primeiro, um, a liberdade. Tipo assim, eu quero sair do meu emprego para trabalhar na minha casa e clicar e fazer um Uber, um Uber na Nelógica. Meu Uber na Nelógica. Muito legal isso. Associando, associando, associando o trading a uma profissão. Só que o nosso cérebro, ele não funciona dessa forma. O nosso cérebro, quando ele está formando as associações, ele, tudo no nosso cérebro está associado a tudo. Não existe uma parte que não esteja associada a tudo. Então, profissão, ela está associada na gente, a nós, a salário, a recompensa mensal. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Ou seja, minhas horas são computadas por hora. Temos associações do tipo, quanto mais eu tenho que trabalhar, ou seja, eu tenho que fazer o esforço físico. Só que o mercado não é isso. O mercado é business. mercado é investimento. O mercado não é profissional. É dinheiro pelo dinheiro. É dinheiro. É dinheiro pelo dinheiro. É dinheiro pelo dinheiro. Se a pessoa não associa e não tem essa ideia consolidada na cabeça dela, ela inexoravelmente vai cometer erros comportamentais. Porque quem em sã consciência, Marco Antônio, trabalha para não ganhar ou trabalha para perder? Todo mundo trabalha para ganhar. Então pronto. Então se o trade está associado na mente ao trabalho, à profissão, é impossível aceitar e construir uma ideia de que a perda é natural. Ela pode conscientemente fazer isso. Conscientemente, mas a nossa parte consciente é muito pequena dentro do cenário decisório. Então a necessidade de se fazer desconstruções é de tanta importância, mas desconstruções fundamentadas é de tanta importância porque nesse momento aí sim eu estou fazendo um tracejado novo da minha rede. Ô Dani, eu ficaria com você 50 horas na live, mas é sexta-feira eu não quero tomar o seu tempo, eu só quero fazer uma pergunta para você. O neurotrending presencial vai ser quando? 24, 25 e 26 de setembro. 24, 25 e 26 de setembro. Esse provavelmente vai ser o último do ano. É, 20 de setembro. Esse vai ser o último do ano. A gente, aproveitem essa nossa turma, vai ser uma turma muito massa. Vão ter convidados legais. Você vai me convidar? Você sabe que você é o convidado vitalício, né? É você que não aparece. Você está sempre ocupado, né? Eu fui, eu fui, eu fui. Cada dia é uma história, né? Que você vai colocando. Você é convidado. Na verdade, você não é convidado. Você faz parte do staff, né? Sim. Geralmente vai ser um convidado, então, galera, aproveitem. Aproveitem. Quem entrar em contato, na verdade, até os valores já mudaram. A gente já voltou, tiramos aquelas promoções do ano passado. Os períodos já estão normais, mas quem quiser e estiver aí na live e quiser, fala com o Marcelo ou o Daiane lá no WhatsApp para manter os preços que estavam na semana passada, mas não estão mais. É só falar, estou na live do Kim e da Dani. Pode falar isso? Eu estou na live do Kim e da Dani e... Você valida? Fala com o Marcelo até segunda para coisar. Mas, assim, essa turma vai ser muito legal. Quer dizer, cada turma é muito diferente da outra, né? Eu tenho alunos que já vão fazer pela terceira vez. Muito legal isso. E é isso. O treinamento é um treinamento... É porque sempre você está renovando, trazendo coisas novas, conteúdo diferente. É, é. E, assim, o meu trabalho é falar de ciência. Então, assim, eu sempre trago os operadores para falarem de mercado, porque, como você sabe, meu objetivo não é falar... deixar o operador falar de mercado e eu falo de cérebro. Ou seja, porque não importa se o cérebro está tomando a decisão de comprar um sorvete ou comprar uma ação. Gente, eu, assim, eu, se eu fosse vocês, eu vou assistir essa live de novo, porque você fala tanta coisa legal que dá para levar no dia, né? Dá para levar para o dia a dia. Eu acho que, porra, para quem está começando o mercado ainda, para quem não tem muita casca, assista de novo a live aí, coloca numa votação mais rápida, porque a Dani fala tanta coisa bacana, tanta coisa que leva a gente lá para o dia a dia. A gente fala de lugar, tem que botar em dois pontos. Não, não, é para acelerar, é para acelerar. E, assim, Dani, só tenho a agradecer você pela live, por compartilhar esse conhecimento. Na semana que vem a gente começa a nossa semana de mercado profissional de mercado também, para as pessoas estarem participando. O que é ser um profissional de mercado? Eu vou mostrar tudo o que eu faço no mercado financeiro, Dani. Vou abrir o jogo com a galera para mostrar, meu, para que essa putaria dá para ganhar dinheiro, você entendeu? Não, nunca nem falo isso, gente, não. Não é promessa, é que é foda. A gente vai fazer link na plataforma. A gente vai fazer pelo... Não, você faz o link na bio, se inscreve, a gente vai fazer uma... Onde eu vou compartilhar a tela. Vou mostrar todas as insights, todas as malícias, meu, calcular a abertura de mercado, como você calcula de um dia para o outro. Vou falar... Você deixa fácil para a galera, sabe por quê? Porque o pessoal sofre tanto, vamos deixar o negócio mais fácil, entendeu? E ver que o negócio pode rolar, entendeu? Ver que a coisa não é... Sensacional, manda para mim, eu quero ver, eu quero ver. Sim, sim. E vamos fazer... Pô, Marco, próximo Neurotrading, vamos fazer ele juntos. Dani, olha, eu, assim, eu só tenho a agradecer você por tudo que você me ajudou, você sabe disso, por todas as coisas que você colocou na minha cabeça dura aqui, que você falava uns toques. E, galera, assim, eu vou falar aqui a coisa da Dani, o treinamento da Dani, a Dani em si, enfim, ela é uma pessoa que ela é capaz de mudar vidas, né? É verdade, dá para mudar vidas. Então, se alguém tiver oportunidade, sei lá, tiver tempo, disponibilidade, não sei, e quiser realmente mudar, a Dani faz uma coisa muito especial, muito bacana. Então, Dani, agradecer você mais uma vez, agradecer todo mundo sexta-feira, tá? Pelo seu tempo, pelo convite, pelo papo, gente, que estava aí, participou, o Léo, o Enfim Duda, o Viu, o Walter, todo mundo que estava aí na live que eu vi, falando no chat, muito obrigado mesmo, tá? Um beijo, Fabão, o Denardo aí, está na praia, agora vai surfar, amanhã ele vai colocar o biquíni dele, vai ficar, pegando um solzinho, e está tudo bem. Dani, um beijo para você, viu, gente? Boa noite, entrem lá, quem tiver interessado, entra lá amanhã no WhatsApp, lá, só na bio tem as informações todas, entrem lá e vou ficar super feliz de estar com vocês todos em setembro. Fechou, gente, beijão, boa noite, obrigado, viu, Dani? Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 Tchau,